Pois é, a gente tem trazido, né, Mota, as várias repercussões mundiais acerca das falas do presidente brasileiro, sobretudo lá em Israel, as lideranças de Israel. Trouxemos também a informação de vários jornais e sites ao redor do mundo. Agora, teve uma manifestação importante hoje do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, cobrando uma retratação do presidente Lula por conta dessa comparação, eu vou abrir aspas pro Rodrigo Pacheco, que disse o seguinte hoje no plenário do Senado Federal. Estamos certos de que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula, que é um líder global conhecido por estabelecer diálogos e pontes entre nações, motivo pelo qual entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. essa fala de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Ou seja, há uma pressão de vários lados. O presidente brasileiro terá de tomar uma posição muito em breve, né, Mota? Ou não, ou não, Caniato. Palavras têm consequências. Imaginem, vou propor a vocês um exercício aqui de imaginação. Imaginem se, em vez disso que aconteceu, tivesse acontecido o seguinte. O primeiro ministro de Israel, num evento internacional, diz o seguinte, no Brasil morrem 40 mil pessoas assassinadas todos os anos. O governo brasileiro é genocida. Isso que acontece no Brasil é um genocídio. Imaginem, tá? Um exercício de imaginação. Qual teria sido a reação do governo brasileiro? O que vocês acham que teria acontecido? Vocês acham que o governo brasileiro teria aceito essa crítica, feito uma reflexão, né, pensado? Não, realmente morrem 40 mil brasileiros assassinados todos os anos. O primeiro ministro de Israel tem razão. A minha aposta é que teria acontecido uma crise diplomática igual a essa ou pior. Agora, na minha opinião, o pior aspecto dessa declaração não é a repercussão externa. O pior aspecto é a repercussão interna. Eu tenho acompanhado várias pessoas, algumas delas públicas, a maioria delas anônimas, o que, de certa forma, até preocupa mais, que aplaudem e subscrevem esse tipo de declaração. Essa declaração não é apenas uma condenação de uma ação específica do governo israelense. Isso é diferente de você dizer que o governo israelense está agindo errado. não se trata de exigir uma mudança de estratégia, de dizer, olha, guerra não é o caminho, ou de tática. Não, vocês estão fazendo a guerra, está certo. Mas, olha, muda isso, faz aquilo. O que foi feito é uma comparação entre as forças armadas de Israel com os soldados nazistas. Porque quando você diz que a guerra é igual ao holocausto, você está dizendo que as forças de defesa de Israel são equivalentes aos soldados nazistas. Você está comparando uma guerra que um país democrático trava contra terroristas assassinos, você está comparando isso com o massacre sistemático de um povo indefeso em razão da sua etnia, que foi o que aconteceu no holocausto. Então, na minha opinião, quem aplaude isso, quem apoia isso, quem subscreve isso, e eu percebo que, em muitos casos, são pessoas completamente desinformadas. Não tem a mínima ideia do que aconteceu no mundo. Então, quem apoia isso, eu repito, isso é completamente diferente de você ser crítico do governo de Israel, de você ser crítico de ações das forças de defesa de Israel. Você está comparando os soldados israelenses que estão morrendo. Se a gente entrar no site dos jornais de Israel, a gente vê as fotografias dos jovens que morreram no massacre de 7 de outubro e que estão morrendo agora na guerra para defender a sua pátria. Então, quem apoia esse tipo de comparação não tem ideia da gravidade e das possíveis repercussões do que está fazendo. Pois é, eu também li e escutei, viu, Mota, muitas reflexões e comentários acerca desse ponto destacado por você. As ações militares de Israel podem e devem ser questionadas, mas jamais poderiam ser comparadas ao holocausto. Jamais. Beraldo, também queria que você trouxesse a sua reflexão, mas especialmente o quão importante é o papel do legislativo nesse momento. Pacheco exige a retratação do presidente Lula. Retratação, não fala exatamente em desculpas, né? O papel do legislativo é importantíssimo, porque a gente está falando de um outro poder constituído, legítimo, eleito, que tem condições de se manifestar em defesa do posicionamento do Brasil contra esse tipo de comportamento que gera uma exposição e um desgaste completamente desnecessário, inapropriado, que foi o que aconteceu a partir das declarações do presidente da República. Mota estava falando, Caniato, sobre o que se esperar de reação de um país que é alvo de palavras tão absurdas como Israel foi, né? E que tipo de comportamento se espera? E aí a gente tem que lembrar que o presidente, quando exercia seu primeiro mandato, não tolerou críticas que recebeu de um jornalista estrangeiro, e ele decidiu expulsar o jornalista do Brasil, caçar o visto do jornalista no Brasil, simplesmente porque o jornalista ousou criticá-lo. E aí o legislativo também, naquela época, teve um papel fundamental para colocar uma pressão para que o bom senso fosse resgatado. E a expulsão não aconteceu. Agora, críticas a uma pessoa poderosa gera esse tipo de reação, como é que essa própria pessoa poderosa se sente na posição de criticar, de ofender, de menosprezar o que aconteceu com todo um povo? É isso que não dá para entender. As próprias atitudes pessoais contradizem alguém que quer se colocar nessa posição tão alta que pode criticar e apontar o dedo e falar o que bem entender. Não pode. Não pode. Um presidente da República, de uma República como o Brasil, tem o dever, ou deveria ter o dever, de estar zelando pelos interesses da sociedade brasileira. Ao invés disso, está aí, fazendo parte de uma agenda para defender toda a política progressista e os interesses da esquerda mundial. É disso que se trata esse ataque a Israel. Essas palavras que foram pensadas, pensadas, calculadas, sabendo qual era a repercussão a ser esperada. É isso que se trata. E o legislativo tem o papel fundamental de fazer a pressão necessária para que ou o executivo, o chefe do executivo, aprenda a se comportar, sobretudo de forma internacional, ou simplesmente o Congresso não permita que absolutamente mais nenhuma agenda avance aqui no Brasil. É isso. O programa Os Pingos nos Is, trazendo as reflexões importantes sobre essa situação que envolve o presidente brasileiro, as falas, a repercussão internacional, o posicionamento do governo de Israel, um compilado aqui para você. José Maria Trindade tem um aspecto que vários internautas, pessoas que acompanham o programa, enviaram. O Beral também chegou a destacar isso na rede social dele. É importante lembrar que Israel não poupou esforços para ajudar o governo brasileiro no episódio de Brumadinho, enviando pessoal e tecnologia para identificar os corpos que haviam sido soterrados naquela tragédia em Minas Gerais, né? O histórico de cooperação Brasil-Israel é muito grande. Tem todo um relacionamento anterior. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a cooperação inclusive foi militar. Existem vários tratados que eu não sei agora como vão ficar. Tratados de cooperação, inclusive na área mais sensível, né? Que é na área de inteligência e troca de experiências e os protocolos assinados lá pelo presidente Jair Bolsonaro e equipe, né? Levem em consideração aspectos inclusive de segredo de Estado e acordos entre os comandos das forças para ter uma ideia. Então, esse relacionamento Brasil-Israel, ele é antigo. É a cooperação tecnológica em vários pontos, inclusive na agricultura. Israel tem tecnologia de irrigação avançadas, tecnologias de gotejamento, de várias tecnologias na área de irrigação por gotejamento, submessa, vários tipos novos de tecnologia que economizam água. Então, cooperações na área agrícola, na área militar, na área de inteligência e na área tecnológica. Então, todos esses acordos que foram assinados pelos dois governos agora estão em cheque. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Pelo que eu ouvi até agora de autoridades israelenses, há uma separação do que disse o presidente Lula e sobre o governo do Brasil e sobre o Brasil. Então, todo o fogo, todas as reações estão concentradas no presidente Lula. E é exatamente por isso que provocam a dificuldade. Agora, o presidente Lula está sem saber exatamente como mexer, porque o ataque está pessoalmente e sob a sua imagem se ele pedir desculpas. Fica feio o presidente de um país se desculpar, mas é preciso. Ninguém pode ter compromisso com o erro, ninguém pode ter compromisso com o engano, com o equívoco. É dizer, eu me equivoquei, comparei mal, mas acho isso. Mas, ao contrário, o governo está com discurso oficial através de porta-vozes que a gente reconhece aqui que é o seguinte, Israel reagiu de uma maneira intempestiva e desproporcional. E mais, que a guerra, estão reforçando isso, né? A gente vê, o presidente Pacheco disse que foi, que é preciso a retratação, fez um discurso no Senado e foi questionado. O senador Omar Aziz, que apoia, é do MDB, mas apoia o presidente Lula, ele lembrou 30 mil inocentes mortos na faixa de Gaza. Quer dizer, isso não é resposta para essa fala de comparação com o Holocausto, né? Então, o governo está nessa linha, né? Insistindo que Israel está cometendo uma carnificina. Israel está fazendo uma barbárie. Israel está cometendo um genocídio e tentando acabar com o povo palestino através de bombas e tiros. Não é isso? Não é isso. Israel está se defendendo, ter um vizinho como Hamas é incômodo, uma relação abusiva e não é exatamente contra o povo palestino, mas contra o Hamas, que tem sim apoio de parte dos palestinos, é uma parte importante, talvez até maioria, né? Mas esta é a guerra. E eu insisto que hoje a guerra de comunicação, ela é letal e mais forte e está em andamento. É, mas a ação em Gaza não pode justificar ou abrandar a gravidade do que diz o presidente brasileiro. Agora, daqui a pouco a nossa produção vai trazer, inclusive, Zé Maria, esse trecho da fala de Rodrigo Pacheco, agora rapidamente para a nossa audiência. Essa fala de Pacheco tem o poder de mudar o posicionamento do presidente brasileiro? Haverá uma reflexão sobre isso caso haja uma intensificação nessa cobrança por parte do Legislativo, Zé? Sim, Daniel, pelo seguinte, porque não se trata aí, ele não pode dizer que é uma esquerda, uma direita radical, não pode dizer que é um extremista, o presidente do Senado está se aliando a teses do governo, depende do apoio do presidente Lula e do PT lá em Minas Gerais que ele quer ser o governador, daí a importância da fala e do posicionamento dele. Quer dizer, o Brasil tem que se retratar, pelo menos, e o Brasil é o presidente Lula, não é o ministro chefe do Itamaraty. É isso, a nossa produção conseguiu separar esse trecho, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado Federal, cobrando retratação do presidente Lula, vamos acompanhar. Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina. Aí, declaração de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado Federal, dizendo que essa fala equivocada não representa o verdadeiro propósito do presidente Lula. Agora, você, Cristiano Beraldo, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República, mas não representa também a maneira como pensam os brasileiros ou como pensam os parlamentares, os congressistas, que são os representantes do povo? Pois é, a gente pode observar no próprio tom da fala de Rodrigo Pacheco, que é um tom ameno diante da gravidade da situação, ele está ali expondo de uma forma quase que protocolar um posicionamento que, obviamente, foi pressionado para fazê-lo pelos demais senadores, pelos demais congressistas. Agora, essa reação do Congresso, fora das formalidades da presidência, ela tem que se dar a partir da tribuna e de uma forma muito efetiva, para que fique claro para toda a população brasileira a gravidade disso que Lula falou na sua passagem pela Etiópia em relação a Israel. Isso não é uma coisa corriqueira, porque não é simplesmente essa colocação contra um povo que está lutando pela sua sobrevivência e que está tendo que enfrentar no campo inimigo a um grupo que se propõe a exterminar a existência de um Estado. Isso não é uma coisa corriqueira, isso não é uma coisa menor, isso é uma coisa gravíssima. Se você tem o seu vizinho que ele declaradamente tem o propósito de se eliminar, imagina isso, você, seu vizinho de muro quer eliminar você e sua família, destruir sua casa, como é que você vai reagir? qual vai ser o seu comportamento? Então, não pode o Estado brasileiro simplesmente concordar com isso ou de alguma forma parecer condescendente com esse tipo de comportamento. Não faz nenhum sentido haver uma, mesmo nesse caso da Venezuela com a Guiana que a gente vem acompanhando aqui na América do Sul, que o Brasil faz reunião para tentar contemporizar, para encontrar ali um caminho, o que o Maduro está tentando fazer com a Guiana é exatamente o que é tomar um pedaço bastante rico da Guiana para si. E o que está acontecendo em Israel é que você tem um grupo que quer eliminar a existência de Israel e a sorte de Israel é que tem um exército muito preparado para travar esse embate da segurança da sua população. Quando esse exército vai responder na faixa de Gaza ao ataque que recebeu, aí vai ser criticado, acusado de genocídio e comparar esse ato de defesa ao que aconteceu na Alemanha, isso é uma coisa inaceitável, inimaginável e o Congresso, que inclusive tem representantes ali da comunidade judaica brasileira, precisa de muito mais veemência do que mostrou o presidente Rodrigo Pacheco. Mota, se quiser trazer algum tipo de complemento em relação à fala de Rodrigo Pacheco, mas também se puder pontuar quais são as consequências que você espera para além dessas que a gente já está acompanhando, né? A consequência que mais me preocupa, Caniato, é um aumento do antissemitismo, a gente sabe que palavras mal colocadas, às vezes uma expressão mal feita, talvez Pacheco tenha razão, a gente tem que trabalhar com essa hipótese, às vezes você está tomado por emoção ou por alguma outra influência, você quer dizer uma coisa, diz outra, você se equivoca, você se expressa mal, nem todo mundo consegue se expressar bem, só que tem milhões de pessoas ouvindo o que você diz, né? Então essas pessoas ouvindo aquilo que você não queria dizer, mas acabou dizendo, elas ficam com ideias na cabeça, e essas ideias têm consequências. Então isso é o que me preocupa mais, não é essa rusga com esse rompimento, possível rompimento com o governo de Israel, isso com certeza vai ser revertido, não existe, eu não vejo, a não ser que exista por trás disso tudo um plano tão maquiavélico que não está cabendo na minha imaginação, nessa memória. Mas eu acho que essa questão diplomática vai ser resolvida, mais cedo ou mais tarde. O que me preocupa mais é a questão na cabeça das pessoas, foram as coisas que eu já vi escritas em redes sociais, e eu, vocês sabem, isso totalmente contra qualquer tipo de censura, qualquer tipo de regulamentação, mas para a pessoa chegar ao ponto de escrever bobagens em redes sociais, ela deve estar num ponto de contaminação por ideias erradas muito complicado. Eu acho que o Congresso brasileiro poderia fazer muito mais do que simplesmente exigir uma retratação. O Congresso brasileiro pode se manifestar. O Congresso pode dizer nós, o Congresso brasileiro pensamos dessa forma. Eu, sinceramente, não sei porque não fizeram ainda. Eu só queria aproveitar aqui para dizer que eu pedi ajuda aqui ao chat GPT, porque eu achei interessante a colocação que o Zé Maria fez sobre o que seria o Holocausto hoje. E aí, em 1945, a população mundial era de aproximadamente 2,3 bilhões de pessoas. de acordo com as estimativas mais recentes, a população do planeta hoje é de 8 bilhões. Portanto, se você pegar os 6 milhões, as 6 milhões de vítimas do Holocausto, no ano de 1945, elas seriam equivalentes a mais ou menos 20 milhões de pessoas hoje. Como o Zé disse, é um número muito alto. Então, se o Holocausto tivesse acontecido hoje, teriam sido massacradas, assassinadas, simplesmente por serem judeus 20 milhões de pessoas. Nossa, é um número impressionante. Agora, Zé Maria, o Mota disse e sugeriu, pelo menos, disse que espera ou que poderia o Congresso Nacional se movimentar de uma outra forma e emitir um comunicado que vá na contramão dessa declaração do presidente da República. Mas queria que você trouxesse essa informação. alguma chance disso acontecer, pensando na ligação que Rodrigo Pacheco ou Arthur Lira tem com o atual governo, mas também queria que você nos atualizasse acerca da situação que envolve a movimentação daqueles deputados que tentam emplacar um pedido de impeachment por conta dessa declaração do presidente Lula. Zé? Zé, o presidente do Congresso é o presidente do Senado. São três casas, Câmara, Senado e Congresso. E o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, já deu a posição do Congresso, que é essa aí. Ele falou da mesa diretora do Congresso Nacional, ou seja, oficialmente, o presidente do Congresso Nacional do Brasil, da República Federativa do Brasil, está dizendo o que ele disse. é oficial. Não tem como mudar essa opinião. É o presidente que fala em nome da presidência. Sabendo exatamente disso, da importância que tem um presidente se expressar sentado na mesa de presidência do Senado Federal, é que Omar Aziz veio acudir o presidente Lula e o grupo que defende o presidente Lula, falando de trinta mil pessoas que morreram nesta guerra provocada pelo Hamas. Então, a posição do Congresso já está expressa. Para mim, não precisa nota, não precisa nada. O presidente do Congresso Nacional diz claramente que é preciso uma retratação. Se fosse o Congresso que tivesse dito, era a retratação. Mas o Congresso brasileiro está dizendo nós não concordamos com isso, achamos isso um absurdo e achamos que tem, que o presidente tem que se retratar. não é jogado exatamente para o Itamaraty. Além disso, Daniel, há várias repercussões. Esse pedido de impeachment que já tem mais de cento e dez. A última, cresce, a última vez que eu vi que a Carla Zambelli me mandou aqui no WhatsApp, já tem mais de cento e dez assinaturas e vem os nomes, inclusive de partidos da base do governo, como o PP. Vários nomes pedindo impeachment. Pode ser que não vá pra frente, não deve ir pra frente, mas é uma movimentação política de respeito na Câmara dos Deputados. De muito respeito. São deputados eleitos, todos eles, deputados necessitados da função, pedido do impeachment e por um motivo de colocar o Brasil em risco. É muito interessante porque quando o Mota fala sobre as palavras ditas que influenciam aqui, muito antes da facada no presidente Jair Bolsonaro, eu dizia que esse tipo de declaração chamando o presidente de genocida, genocida, o que é já também um enfraquecimento da palavra genocida, né? Não, não cabe, não é. Isso provoca reação de pessoas que não raciocinam e que passam a entender que ele é um genocida, que ele odeia gay, que ele odeia mulher, isso provoca em algumas pessoas que já tem essa propensão um tipo de gatilho. Eu falava antes e aconteceu. Então, isso que o Mota tá falando é interessante porque provoca gatilhos, provoca gatilhos e esses gatilhos despertam coisas doentes que estão dentro de algumas pessoas contra o povo judeu. Então, é verdade. Esse tipo de fala desperta em pessoas que não têm raciocínio lógico certos tipos de reação perigosas.